Olá pessoal, eu sou Adriano Machado, sou aqui de Belo Horizonte, eu sou educador, gestor social, geógrafo e músico e hoje eu vou apresentar 10 leis para ser feliz, parte 2, hoje eu vou entrar nas leis, ferramentas para se apaixonar pela vida de Augusto Cury e para celebrar a felicidade vamos cantar um hino da felicidade, eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, viver e não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de cheiro é permanente, ai meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu resista, é bonita, é bonita e é bonita, mas e a vida, que a vida o que é de calar meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce do sangue, mas e a vida, ela é maravilha ou é sozinha, e a vida, ela é um momento, ela é alegria ou é um plamento, o que é o que é meu irmão, a quem fale que a vida da gente é um nada lindo, é uma dor, é um tempo que se dá no segundo, a quem fale que é o divino e serve o novo mundo, é um tempo que se dá no segundo, 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 você disse que é do que prazer, ele disse que a vida é de calar, ela disse que é melhor é morrer, pois a mata não é e o breve é sofrer, eu só sei que porque na moça e na montanha eu ponho a força da fé, como nós fazemos a vida, como mulher ou mulher ou quiser, sempre desejada, mas que seja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e a pergunta roda, que a cabeça e a cabeça agitar, eu vivo com a trilha da resposta da criança, é a vida, é bonita, é bonita, viver que não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, ai meu Deus eu sei, que a vida devia ser bem melhor que será, mas isso não interge que ela repita, é bonita, é bonita e é bonita. Ah, obrigado pelos aplausos gente, eu impromiso. Dez leis para ser feliz, ferramentas para se apaixonar pela vida. Primeira lei, contemplar o belo, é nas coisas mais simples que se encontram os maiores tesouros da emoção, então contemplar o belo, contemplar a natureza, contemplar o sol, contemplar a chuva, contemplar o frio, o calor, então aproveitar, independentemente de como esteja o dia, e contemplar as belezas que o dia te propõe. O prazer de viver, se sua história se transformou em uma rotina repleta de tédio, é porque não tem gastado tempo contemplando o belo, então se você está com tédio na sua vida, você não tem gastado tempo contemplando o belo. Bom humor, se você contemplar o belo, será uma pessoa bem humorada, se for negativista, não resolverá seus problemas, mas pode abreviar seus dias. Então ser negativista só vai fazer com que você abreviar seus dias, sejam eles mais curtos. Rejuvenescimento das emoções, reclamar dos sintomas da velhice é normal, tem gente que reclama de dor e tal, beleza, mas é só reclamar, não, vai buscar qualidade de vida e tal. Muitos jovens são emocionalmente velhos, são infelizes porque não sabem agradecer, nem fazer muito do pouco. Você consegue com pouco fazer muita coisa, existem outras modalidades econômicas, economia substantiva, economia solidária, você pode fazer boas ações mesmo tendo poucos recursos. Você pode fazer o bem, você é um agente do bem. autoestima, enxergue suas qualidades no espelho, não se compare aos estereótipos de beleza. a gente tem gente que vive da beleza, toma suplementos, é patrocinado para isso, tem concursos fitness, vive disso, não, você não é essa pessoa. Você não tem que se comparar aos estereótipos de beleza, você tem que viver a sua beleza interior. Então para viver a beleza interior, você tem que valorizar a coisa mais importante que você tem, valorizar a sua inteligência. Segunda lei, sono reparador. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Então gente, antes de dormir, perdoe as pessoas que você teve contato ao longo do dia ou ao longo da sua história de vida, porque senão aquilo vai para a cama com você. Então você tem que perdoar, você tem que ter esse hábito. Sono reparador, então ele renova energia física e psíquica, um sono profundo, relaxado e agradável, então mantém sua cama limpa, higienizada, lençóis limpos, travesseiros gostosos, sua cama é seu templo sagrado. Um sono que alimenta a tranquilidade e estimula a inteligência, então o sono reparador vai estimular a inteligência. com isso você terá criatividade, sutileza, assimilação de informações e atenção. Consumindo energia cerebral além dos limites. A mente agitada rouba a energia do cérebro. Se você tiver um trabalho intelectual excessivo, seu sono pode não conseguir se repor a energia gasta. Então, ao longo do seu dia, se você trabalha intelectualmente, tenha pausas, faça técnicas de meditação, tomo café, tome um suco, relaxe e tal, faça pausas ao longo do dia. Eu, por exemplo, eu sou professor, teve uma época que eu dava 15 aulas por dia, mas eu sabia que os 50 minutos de aula, o menino não ia prestar uns 50 minutos de atenção de aula. Então, eu tinha um momento de relaxamento meu dentro da aula. Era o momento de fazer a chamada, de conversar com o aluno, como é que ele estava e tal, e isso me tornou um professor diferenciado entre os alunos. A aula mesmo era 25 minutos, 30 minutos e tal. O resto era motivação. O sono e a saúde. Você pode brigar com o mundo, mas nunca com o seu sono. Doenças psíquicas podem ser desicalizadas quando a insônia golpeia. Reflita como você dorme. Um alerta para os adultos. A insônia bloqueia a inteligência. Então, ela destrói a serenidade. Sabe qual a melhor resposta que você deve dar quando estiver tenso? Quando você estiver tenso, a melhor resposta que você deve dar é o silêncio. Um alerta para os jovens. A internet e os games destruindo os sonos. Então, as crianças hoje, os jovens, têm vistos em internet, jogos e pornografia. Então, uma dica para a internet. Navegue na internet, mas não afunde. Tem menino que está jogando Fortnite aí na madrugada, no final de semana inteiro e tal. Bom, não leve seus inimigos para a cama. Levar os problemas do trabalho para a sua cama é trair sua paz. Perdoe seus inimigos. Perdão é a energia dos fortes. E a mágoa é a energia dos fracos. E aí a pergunta. Você é forte ou é fraco? Você perdoa ou você guarda mágoas? Dicas para dormir bem, olha. Não se alimente uma hora antes de deitar. Evite TV, computador e celular meia hora antes de dormir. Celular coloca no silencioso e tal. O que fazer quando há insônia? Leia um bom livro. Se ela persistir, procure um médico, procure um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, que ele vai te orientar a ter um sono reparador. Terceira lei. Fazer coisas fora da agenda. Todos têm uma criança alegre desde si, mas poucos deixam o bebê. Gente, é o seguinte. Eu, por exemplo, tenho 39 anos. Estou na vida dos 40. Não é porque eu tenho 39 anos, é que eu não deixei de ser criança, deixei de ser adolescente, deixei de ser jovem. Eu sou a soma das idades que eu vivenciei. Então, tem momentos que eu vou brincar, que eu vou relaxar, que vou ser jovem, que eu vou me permitir. Eu não vou me permitir somente, na verdade, cada idade que eu vivenciei é uma experiência que eu vivenciei. E eu não posso perder essa experiência. É adquirido. Eu posso reviver essas experiências. Fazer coisas fora da agenda, olha. Romper a rotina, quebrar a minha pesmice, nutrir a sua história de aventura, porque é isso que vai ser importante para a sua vida. Gastar o tempo com aquilo que dá lucro emocional, não financeiro. É ter um caso de amor com a vida. Então, tem gente que tem rotinas aí, ó. Aí são as manias. Nada pode estar fora do lugar. Tem horário para tudo. Arruma os objetos do mesmo jeito. Passa férias no mesmo lugar. Tem mania de limpeza. Cumprimenta os outros do mesmo modo. Não corre riscos. Não vai em restaurantes e bares diferentes. Não faz novas amizades. E essa pessoa é excessivamente previsível. Seja flexível e alegre. Saia de vez em quando da sua rotina. O fim do diálogo. Aprecie a arte do diálogo. Não fique na solidão. Destrói nossa rigidez e nos faz chorar, sorrir e ver nossos defeitos. O diálogo é extremamente importante. Nunca um homem se escondeu tanto dentro de si mesmo. As pessoas guardam as emoções para si mesmo. Não, compartilhe. Tem pessoas para compartilhar. Tem psicólogos, psicoterapeutas, amigos que você confia. Então não guarde para esses seus problemas. Dicas para fazer as coisas fora da agenda. Olha, surpreenda os amigos com atos inusitados. Passe um final de semana num lugar novo. Dê flores e datas inesperadas a pessoas a quem você ama. Fazer coisas fora da agenda é libertar a criança que é adentro de você. Quarta lei. Exercícios físicos e alimentação saudável. Todos fecham os olhos quando morrem. Mas nem todos enxergam enquanto estão vivos. Então você tem que enxergar a vida enquanto está vivo. Exercícios. Olha só. Fazer exercícios estimula o metabolismo. Melhora a irrigação sanguínea. Renova a energia cerebral. Retarve o envelhecimento físico e mental. Libera um calmante natural. A endorfina, gente. A endorfina é um calmante extremamente importante. Ela relaxa, tranquiliza e também induz ao sono. Não seja escravo da alimentação. Não seja escravo dos padrões que implantarem você. Então faça da alimentação um momento de prazer. O prazer da alimentação é experimentar novos sabores, novas culturas. Então sempre quando eu viajo eu vou para os mercados centrais e os lugares. Quando eu fui em Belém eu fui no Mercado Viro Peso. Quando eu vou no Rio eu vou na Pesa São Cristóvão. Aqui em Belo Horizonte tem o Mercado Central. Elementos culturais. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Eu fui com uma amiga minha no supermercado. Ela me apresentou porque uma culinária baiana. Eu não conhecia. Eu experimentei um bom sabor. Eu tinha o hábito de ir em um restaurante vegano aqui em Belo Horizonte. Que ensinava a alimentar as partes da língua. Que tem lá onde que sente o azedo, o amargo, o doce, o sal e tal. E os alimentos na medida que eu ia comendo. Eu ia prestando atenção na alimentação. Eles iam mudando de gosto, sabor. Era bem curioso. Então não alimente por alimentar. Tem gente que fica alimentando e aproveita o momento da alimentação. Pra ficar mexendo no celular. Não. Contempla o alimento. Aprecie o alimento. Procure fazer uma dieta saudável. E se possível procure um profissional. Dicas para exercícios físicos. Olha. Não faça exercícios físicos pesados e irregulares. Pois eles estressam o cérebro e levam a interpretar que sua vida está em perigo. Então se você fizer um exercício pesado e irregular. Seu cérebro vai interpretar que você está em perigo. Disciplina e irregularidade. Eles devem namorar o prazer e não o sofrimento. Então o exercício deve te dar prazer e não o sofrimento. Quinta lei. Gerenciar a emoção. O maior carrasco do homem é ele mesmo. E o mais injusto dos homens é aquele que não reconhece isso. Você gerencia sua emoção? Então aqui ó. Vontade consciente para administrar a energia emocional da dor. Você tem que saber gerenciar a dor. Expandir a energia do amor, da satisfação e da paz interior. Construir dias felizes mesmo nos períodos de tristeza. Por que gerenciar a emoção? O eu deve governar, proteger e direcionar a emoção. A dramática falha da educação. O modelo de educação deve ensinar os jovens a criticar e a filtrar as suas emoções. A educação deve ensinar nas provas da vida. Quais são as provas da vida? Rejeições, as angústias, as dificuldades. Você aprendeu isso na escola? Você aprendeu isso na vida, mas na escola deveria ensinar isso. Que você passaria por um momento de dificuldade. Ansiedade. Um grande problema. Sintomas. Irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado, transtorno do sono. Pode ser acompanhado de sintomas psicossomáticos. Cefaleia, dor de cabeça, gastrite, tontura, hipertensão arterial. Tipos de ansiedade. Fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, tóxico. Transtorno de ansiedade generalizada. Não se desespere. Você pode superar. Depressão. Não viva a dor dos outros. Sofrer por pequenos problemas. Não sofra por pequenos problemas. A depressão é o último estágio da dor humana. Aí você deve procurar um profissional. Sensibilidade. O choro pode vir da sensibilidade. A dor pode ser um artesão da sensibilidade. Fome, miséria, cárcere e desprezo vão despertar nas pessoas de sensibilidade. Sintomas psicossomáticos. Há uma ansiedade normal, suave e alimenta os sonhos. Há uma outra ansiedade destrutiva, intensa, que aborta a vida. Que tipo de ansiedade você tem alimentado? Câncer e transtornos emocionais. Ser feliz é um requisito básico para a saúde. Sua emoção pode ter um oages ou uma bomba para o seu organismo. Por exemplo, muita gente associa o câncer a um estilo de vida que a pessoa levou. Cefaléia e dores musculares. Cefaléia e dor de cabeça. Então aqui ó. Produzida pelas tensões. Fecham as janelas da inteligência e da concentração. Então se você está com dor muscular, com dor de cabeça, isso vai fechar sua inteligência e sua concentração. Felizes os que usam a cabeça para pensar e não para sofrer. Dicas para gerenciar a emoção. Critique num momento de silêncio a sua mente cada sofrimento. Pense antes de reagir diante das ofensas. Governe sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. Sexta lei. Gerenciar os pensamentos. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. O mundo pode nos abandonar, mas nós não devemos nos abandonar. Isso é extremamente importante. Gerenciar pensamentos. É a capacidade para ser autor da nossa própria história. É ser livre para pensar, mas não ser escravo dos seus pensamentos. É ser líder de si mesmo. Você tem que ser líder de si mesmo. Ninguém deve te controlar. Por que gerenciar os pensamentos? O mundo das ideias pode se tornar uma fonte de deleite. Você pode aproveitar com o mundo das ideias ou uma fonte de aflição. Transtorno obsessivo. Produzido pela infância, pela falta de gerenciamento de pensamentos. Na infância as crianças não foram muito bem orientadas. Ideias fixas sobre doenças, acidentes, assaltos, higiene. Você sofre sobre algo virtual, alguma coisa que não aconteceu ainda? Falta de gerenciamento dos pensamentos. Tem a SCC, que é a Síndrome Compulsiva de Comprar. E a SCE, Síndrome Compulsiva de Economizar. Então você tem que pensar, você é compulsivo por compras ou por economia? Se você for cedendo por uma vida feliz, você terá de equilibrar-se num delicado tripé. Ganhar, poupar e gastar. Poupar, ganhar e gastar. Pensamento negativo. Nossa mente pensa em tolices, rumina experiências ruins e remoe preocupações. Como você lida com as críticas? Você lida elas de uma maneira construtiva, como uma dica? Ou você fica puto, chateado? Você fica chateado e tal. Não, você tem que tirar experiências positivas das críticas. E saber rematar críticas também. Pensamento acelerado. O excesso de informações do trabalho intelectual excessivo gera SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. O que é o SPA? É caracterizado por ansiedade, insatisfação, aversão à rotina, inquietação, fadiga excessiva e esquecimento. Sofrimento por antecipação. Sofremos por coisas que ainda não aconteceram. E aí uma estatística, olha. 90% dos monstros que criamos não se tornaram reais. Não se perturbe pela manhã. Já bastam os problemas de hoje, dos problemas diários. Sabe o que faz muito e que sabe poupar energia. Dicas para gerenciar o pensamento. Critique cada pensamento negativo nos primeiros 5 segundos para evitar o registro doentinho. Faça micro relaxamentos para desacelerar o pensamento. Eu recomendo técnicas de mindfulness. Pesquise sobre isso. São técnicas de relaxamento fáceis de serem feitas, rápidas. Pratique o silêncio contemplativo. Sétima lei. Proteger os solos da memória. Todos querem os perfumes das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Proteger os solos da memória é o quê? Cuidar dos arquivos conscientes e inconscientes que contêm segredos das nossas personalidades. Na memória humana, o registro dos pensamentos da emoção é involuntário. Gente, as emoções são registradas involuntariamente. A gente não quer que registradas informações, mas elas são registradas. Realizadas pelo fenômeno RAM. Registro automático da memória. As favelas da memória. Diariamente arquivamos informações que constroem belos bairros ou área das favelas. Existem ricos pobres e os pobres ricos. Tem muita gente milionária que vive de solidão, com desprazer, que não tem família, que não tem herança, que não tem amigos. Ou compram amigos. Fobias. Fobias. São provenientes de uma interpretação distorcida que gera um registro exagerado do objeto fóbico. Insetos, animais, pessoas, ambiente. O pior tipo de fobia é o medo do medo. Metáfora. Uma barata mais poderosa que é um sequestrador. Uma vez que uma mulher foi sequestrada, ela tinha mais medo da barata no cárcere, do ambiente do cárcere. Tinha os corpiões, tinha barata, seu ambiente era limpo e tal, do que o próprio sequestro. Então, quais são os seus medos? Você tem medo. O medo é de te proteger, lógico. Eu tenho medo de ser superado, de ser um acidente de trânsito e tal. Mas, você tem medo de te perder emprego, de ser assaltado, de ter um ataque terrorista, de andar de carro, de ficar sozinho, de ser reeleitado, de fracassar? Então, supere seus medos. Esquecimento. Não existe memória farta, mas bloqueada, devido a proteção cerebral. Então, pense no esquecimento. Bendito o esquecimento, ele evita que pensemos muito e gastemos energia excessiva. Então, se você tem problemas com o esquecimento, aquilo está te protegendo do estresse. Mas, aí tem o hábito de registro, né? Registro na agenda. Hoje, você tem o Google Agendas, que ele já sincroniza com o celular, com o computador e tal, que vai te lembrando das rotinas. Então, faça o exercício do registro. Dicas para proteger a memória. Viva intensamente as leis para ser feliz. Contempla o béreo, gerencia a emoção, trabalha as perdas. Criticar diariamente as imagens doentes da memória. Determinar ser alegre, ousado, seguro e saudável. Oitava ali. Trabalhar com as perdas e frustrações. Ser feliz é um acaso do destino, não uma conquista existencial. Ser feliz é hoje, não é uma meta, não é o final. Então, seja feliz todos os dias. Tem gente que planeja a vida toda para ser feliz e vive uma vida infeliz. Não, seja feliz hoje. Trabalhar com as perdas e frustrações. Trabalhar perdas e frustrações é superar as dores da existência e usá-las para amadurecermos e não para nos destruirmos. É ter coragem para vencer, mas humildade para viver. A vida é bela, mas tem obstáculos imprevisíveis. Somos tão criativos que se não tivermos um problema, nós os fabricamos. Para muitos a dor é um problema, para os sábios é muito foda. Tem gente que aprende com a dor. Dicas para trabalhar a perda e frustração. Perdas e frustrações são inevitáveis. Fato. A maioria das decepções são geradas pelas pessoas que amamos, infelizmente. Os fortes compreendem, os fracos julgam. Nona lei, ser empreendedor. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, você não precisa errar para aprender. Você pode ver que as pessoas já erraram. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo força. É tomar atitudes que ninguém tomou. Ser empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Dicas para ser um adulto realizado. Liberte-se do cárcere e da insegurança. Saia da zona de conforto dos seus diplomas, status e sucessos antigos. Gente, a gente não vive do passado, a gente vive do presente. Conquiste sempre novas coisas. Tenha atitudes para encantar as pessoas. Realize o belo. Realize. Emocione as pessoas. Compreender como o empreendedor você entenderá diversas vezes, mas esse é o preço da conquista. Dicas para ser um jovem bem sucedido. Tenha metas, crie oportunidades e não tenha medo de falhar. Décima lei, inteligência espiritual. Isso é extremamente importante. Os maiores enigmas do universo se escondem dentro do ser humano. Nós não descobrimos os enigmas do ser humano. Inteligência espiritual. A vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Agradecer a Deus. Sempre agradecer a Deus pela vida. No buraco da alma. O fim da existência é o fenômeno mais angustiante do homem. Einstein dizia o seguinte, olha. Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. Einstein ousava, né? Quem pode decifrar o que é a vida? A ciência não explica a vida. As questões da existência humana não foram resolvidas. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o nada? Ou o fim é o começo? Por exemplo, tem gente que está no fundo do poço. Afundado pelas drogas. Pelo álcool. Pelos vícios. Pelo jogo e tal. Na verdade ali pode ser o começo de uma nova vida. De novos valores e tal. Né? Então, o fim pode ser o início de uma nova jornada. Dez leis para ser feliz. Ferramentas para se apaixonar pela alma. Gente, me sigam no Instagram. Professor, arroba Professor Adriano Machado. É... Se gostou, indique para os amigos. Se não gostou, indique para os inimigos. Então, vamos terminar cantando novamente. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E vê, que não tem lá de boi naquete feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma interna bendita. Ah, eu sei que sei Que a vida devia ser bem melhor de ser Mas isso não impede que eu resista É bonita, é bonita e é bonita Obrigado, gente! Professor Adriano Machado, me sigam nas redes sociais Arroba Professor Adriano Machado no Instagram Tchau! Tchau!